Mais, mais, menos de mim Mais, mais, mais E claro pra ele, com o outro abraço Mais, mais, menos de mim Mais, mais, menos de mim Mais, menos de mim Declare nessa noite, mas ele quer você Mais, menos de mim 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 Aleluia Mais, menos de mim 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 Mais, menos de Harris Mais, menos de mim Mas e a nossa atitude? O medo de casa, da rua? Que que adianta estar aqui dentro do mundo e falar de todo mundo? Chega na rua no dia seguinte e fala Ninguém! Que que adianta? Às vezes a pessoa tá precisando até de um abraço Você prefere deixar a cara Você prefere nem falar nada Você prefere até falar que elas gostam Você prefere até falar que elas gostam Eu vejo que Deus pode querer fazer assim Se você não deseja nem fazer nada de tudo Você prefere se a noita emidenciar Se tem noção de Pocô natürlich Pocô humano é entre você não partir 98 anos no Outro É maior um poço do nosso pene É maior um poço sobre esse amor Que eu rebileeço em cruz ..付edendo exhausted Tem noção de Jesus Que você merece Amém. 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 Amém.